Os dois entraram para dentro do gol, mas se um vai no primeiro pau e o outro fica no segundo pau, o judiciário já estava batido, era só fazer o gol. Levantamento da esquerda para a equipe do Brasil, Neymar. Marcelo, Neymar. Luiz Gustavo. Veja o Neymar aí à frente de dois japoneses. Ameaçou fazer a tabela com o Marcelo. Seria para o Fred, a bola é colocada pela linha de lado, arremesso lateral para o Brasil, que vai chegando pertinho da linha de fundo. Nesse reinício de partida, aqui em Brasília. Neymar. Vai com ela, vai com ela, vai repetindo a jogada do primeiro tempo e do primeiro gol. Daniel. Olha lá, só virar. Gol! Gol do Brasil, Paulinho, Paulinho! Na frente o Brasil, mais um é brasileiro, brasileiro Paulinho! A festa é toda sua, toda sua, torcedor! Começamos bem a Copa das Confederações, Paulinho, 2 Brasil, 0 Japão, método de mundo! É, por isso que eu sempre achei ele um dos melhores jogadores do mundo. Joga muito, você vê, o cruzamento errado do Daniel Alves, ele domina a bola de bate-ponto, não como o gol da Inglaterra. Não como o gol da Inglaterra. Aí que o Paulinho tem que jogar, aí que o Paulinho tem que estar, né? Nessa movimentação, chegando. E ele é um jogador extraordinário. Para mim, um dos melhores do mundo. 2 a 0, faz um segundo gol no segundo tempo. Logo no começo também, o que já vai deixar também a seleção japonesa mais de mundo. Já com mais medo, né? Sem dúvida, o Brasil começa como...